Amamentar exclusivamente, né? É lindo, maravilhoso ter leite o suficiente pro seu bebê, né? Agora, bancar uma amamentação exclusiva no dia e na noite, no primeiro mês, vamos combinar que não é qualquer mãe que tá disposta a bancar. Eu banquei, mas eu penei. Eu penei bastante, me senti muito cansada. Então, assim, ó, a gente precisa, a gente vai fazer uma escolha e a gente precisa saber que essa escolha pode não ser o caminho mais fácil, e geralmente não é. Só que muitas mães estão tão cansadas no pós-parto, né? Porque não descansam de dia ou porque não tem uma rede de apoio ou tem uma rede de apoio e também não quer descansar, né? Quando o bebê descansa. E aí o que acontece? De noite, as mães querem métodos milagrosos. Beber dormir a noite inteira, como o uso da chupeta, como dar uma mamadeirinha, né? De noite, antes do bebê dormir, depois da última mamada. Ai, vamos dar mais uma mamadeira, mais um problema pra dormir de noite, né? Pra ele deixar eu dormir cinco horas direto, sabe? Três horas, quatro horas. E aí o que que acontece? Esse espaçamento entre mamadas na noite, no primeiro mês principalmente, faz com que a produção de você seja calibrada pra menos, não pra mais, tá? Então é muito importante que vocês façam a amamentação noturna no primeiro mês. E aí o que vocês façam a amamentação noturna no primeiro mês.